A única frase em que o A sublinhado... Então, devemos perceber o A sublinhado. Vamos interpretar a partir do A sublinhado. Deveria ser grafado com o acento grave indicativo de crase. Questão de crase. Então, pelo nosso método R, nós vamos avaliar os processos de uso, não uso e uso opcional facultativo do sinal de crase. Vamos, a única frase em que o A sublinhado deveria ser grafado. Estou pronto a discutir. Deixa eu até trocar aqui a cor. Discutir. Pronto a discutir. Discutir é... Verbo. Diante de verbo não tem sinal de crase, então sai fora a opção A. Pelé fará uma viagem a Roma. Como eu posso fazer aqui? Vou a Roma, volto de Roma. Se eu volto de, crase não vai haver. Então, aqui não tem. O presidente não fez alusão a qualquer ministro. Qualquer pronome indefinido. Sem sinal de crase. Opa, sai mais uma. Olha só a letra E. Vou pular a letra D. Olha a letra E. Preferiu morrer a entregar-se. Verbo. Diante de verbo, sem sinal de crase. Agora vejam a opção D. Vamos à sala vizinha. Vou trocar sala por quarto. Vamos ao quarto vizinho. Ou, a outra alternativa, voltamos da sala vizinha. Se eu volto da, crase A. Vamos ao quarto vizinho. Ao na referência masculina, crase na referência feminina. Então, este A aqui tem sinal de crase. Resposta D. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. E gabaritar a prova da PEMERJ. A provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação. Se liga na parada. Aqui o papo é reto. Edital na praça. O papo é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática de acordo com o edital da PEM, um módulo, a surpresa está aqui, um módulo, um curso de português de acordo com o edital da PEM e o mais importante, nas aulas você terá um suporte. Você vai ter acesso ao suporte, tira a dúvida do aluno. Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Você não está sozinho. E mais quatro bônus. É isso aí. Tá? Mais quatro bônus. Não parou aí não. Você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus um, um cronograma do zero ao gabarito, de matemática. Bônus dois, lista de reforço ao final de cada conteúdo, com questões comentadas em PDF. Bônus três, um e-book de matemática com 130 questões comentadas com o método MPP, galera que gosta de e-book, e o principal, um curso de exercícios da banca IBAD. É isso aí, a organizadora do concurso. Então é a continha de padaria. Marcão, quero comprar esse curso. Então vamos lá, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33 e 82. É isso mesmo. Um descontaço para você fechar agora a sua aprovação. Para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço. Cara, saiu o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então, família, é isso aí. Não espere, né? Cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então, vem estudar com a gente. Porque aqui, ó, matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.